Amigos e amigas, vamos a mais um webjornal do Paulo Maciel, seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulorobertomaciel. Instagram paulorobertomaciel6. Edição de terça-feira, 13 de dezembro de 2022, dia de São João Marimone, Santa Luzia, Santa Otília, terceira semana do advento na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, dezembro é o 12º e último mês do ano, com 31 dias, é o mês do Natal de Jesus Cristo, mês da Sagrada Família e do Réveillon, dia 31, não pode esquecer, né, de fazer sua festinha de virada de ano. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira. É, é, o verão começa no dia 21 de dezembro, às 18h48. Olha, dia 13 de dezembro, a fase da lua é cheia. Estamos no tricentésimo quadragésimo sétimo dia do ano. Faltam 18 dias para terminar 2022. É a terceira semana do... É a terceira semana do advento na Igreja Católica. Terceira semana, já nos aproximando, então, da chegada do Natal. Dia 13 de dezembro é dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia. É dia do lapidador, dia do marinheiro, dia do ótico, é dia do marinheiro, eu sou marinheiro da reserva, marinheiro militar da reserva. Dia do marinheiro, parabéns aos colegas que estão na ativa e os colegas da reserva também. É dia do ótico, dia do pedreiro, dia da pessoa com deficiência visual ou dia nacional do cego, dia nacional do forró. Indicadores da economia brasileira, vamos aos números. Salário mínimo nacional vale R$ 1.212,00. Taxa Selic, 13,75% ao ano, mantida em dezembro de 2022 pelo Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%. Contação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, na última sexta-feira, dia 9 de dezembro. Arábica Bebida Dura, R$ 960,00. Arábica Bebida Rio, R$ 925,00. Conilon Bica Corrida, tipo R$ 7,8,00. No mesmo dia, o dólar fechou em alta de 0,5% a R$ 5,25,00 para a venda. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 0,2%, somando 107.519 pontos. Novas opções de compras para o colatinense. Olha, eu falo colatinense porque eu sou de Colatina, é o meu município base, de onde vocês veem diariamente estas informações. O hipermercado Mineirão Atacarejo, um grande estabelecimento de compras, terá sua filial em Colatina. A inauguração foi agendada para esta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, às 10 horas. A empresa localizada na Avenida Silvia Vidos, ao lado da unidade do SESI Senai, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, pode, nesse primeiro dia, apresentar muitas promoções. Então, a quem gosta de promoção, normalmente, quando o supermercado abre, ele traz preços muito convidativos. A firma continua, inclusive, com vagas abertas para os interessados em trabalhar nela. O e-mail é mineirão.colatina.com.br Preço de combustível? Olha, gasolina até que, enfim, caiu um pouco em Colatina. Mas está longe de preços de João Neiva, de Fundão, de Vila Velha, muito longe. A gasolina, com preço mais baixo em Colatina, sai por R$ 5,17 o litro. No posto São Francisco de Assis, Rei de Brasil, na rua Bolívar de Abreu, bairro Lassê, zona norte da cidade, na Grande São Silvano. No posto Zan e Pneumax, o valor era de R$ 5,19. Isso foi no sábado, 10 de dezembro de 2022, quando eu fiz a pesquisa. Antes da Petrobras diminuir o preço, a gente já encontrava a gasolina a R$ 4,80 e pouco, em Fundão, em João Neiva, Vila Velha, na Serra. Colatina, infelizmente, o preço ainda está muito salgado. Apesar de ter caído, né? Após aquela medida do presidente Bolsonaro, para que os estados reduzissem o seu ICMS. Fé, missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, marca início da terceira semana do advento. Olha uma missa na Catedral de Colatina, às 19h de sábado, dia 10 de dezembro de 2022, com liturgia já dominical, terceiro domingo do advento. Conforme eu já até falei aqui, hoje, né? Quando a igreja acende a terceira vela, a vela rosa da coroa. Então, isso marca mais um período da igreja nesta época. Uma missa, então, com o roteiro dela todo dominical. Missa no sábado à noite já é com roteiro dominical. Aliás, até a partir das 17h, né? A partir das 17h do sábado, eu assisti a uma missa, às 17h30, em Vila Velha, já com pouco tempo, né? Já com a liturgia de domingo. A celebração eucarística foi presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantino, denominado Domingo da Alegria Gaudete. A catequese do pároco, o padre José Valdeci Romão, diz que a luz das velas deve afugentar as trevas do pecado em nossas vidas e conduzir-nos para celebrar o nascimento daquele que é luz para iluminar as nações e guia de nossos passos no caminho da paz. Por sua vez, o padre Hernandes, que presidiu a celebração, chamou ao presbitério os pais com as crianças a serem batizadas, lembrando que elas não sabem que estão recebendo o Cristo, mas os pais sim. E a igreja, acreditando na família, espera que eles sejam responsáveis pelos filhos seguirem no caminho cristão. Sobre o evangelho de Jesus Cristo, Mateus 11, versículos de 2 ao 11, onde João Batista demonstra dúvidas sobre a missão de Jesus e o próprio mestre manda os sinais, o próprio mestre manda os sinais, dizendo, mostrando, né, cegos são curados, coxos andam, leprosos são curados, mortos ressuscitam, a boa nova é pregada aos pobres, aí o clérigo aconselhou os católicos a também buscar conhecer mais Jesus através das Sagradas Escrituras. O sacerdote ensinou que João é o último profeta do Antigo Testamento e veio após 400 anos, desde Malaquias, 400 anos que o povo hebreu ficou sem qualquer mensagem profética de Deus. João veio exclusivamente para anunciar que o Messias havia chegado ao fim da missa, os fiéis dizimistas entregaram sua gratidão a Deus por tudo o que recebem dele, depositando os envelopes na urna com sua importância individual em dinheiro. A carta do pároco número 4 foi distribuída, contendo informações especiais sobre a importância de ser dizimista. A oferta do dia no momento da liturgia eucarística foi destinada para a evangelização. Foi anunciado no momento dos avisos que no sábado vindouro, sábado dia 17, a missa será às 18 horas, pois haverá sorteio da ação entre amigos de 15 mil reais em prêmio. Então, você que gosta de ir à missa do sábado, será às 18 horas. Agora, na sexta-feira, haverá, dia 16, um coral municipal se apresentando após a missa. E também neste dia 13, haverá missa na comunidade de Santa Luzia, comunidade de Santa Luzia e Alto Vila Nova. No dia 17, além do sorteio, sábado, além do sorteio dos prêmios, haverá quermesse e cantata. No último domingo, houve arrecadações de alimentos nas residências dos colatinenses. E essas cestas básicas serão entregues aos cadastrados, famílias carentes cadastradas, na pastoral da misericórdia. Eu tenho aqui a carta do paro, não sei se vai dar para falar hoje. Hoje eu acho que talvez não dê para falar, vou deixar para outro dia, porque temos muitos assuntos aqui. Vamos à loteria de números. Mega Sena acumula e vai a 35 milhões de reais. O concurso 2.547 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 10, em São Paulo, não teve acertador para seis dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 10, 25, 31, 37, 38 e 57. O próximo concurso, o 2.548, será na quarta-feira, com estimativo de prêmio de 135 milhões de reais. Já existe um acumulado superior a 122 milhões. Quem fez a quina vai receber mais de 65 mil reais e quem fez a quadra, mais de mil reais. A arrecadação total somou 114 milhões e 72 mil. Então, olha, apostas até a quarta-feira para tentar ganhar esse prêmio que cada vez mais sobe, hein? 135 milhões na Mega Sena. Despedida da Copa. Olha, a tristeza permaneceu na chegada da seleção brasileira ao nosso país. Na internet, jogadores expressaram sua frustração pelo fim do sonho do hexacampeonato mundial. O atacante Neymar disse que a eliminação veio quando o título estava tão perto. Já Vinícius Júnior lamentou o que, para ele, foi o pior dia da sua vida. Olha, cada um tem sua sensação. A seleção brasileira foi eliminada na sexta-feira, 9 de dezembro, nos pênaltis pela Croácia por 4 a 2. Ucranianos atacam Rússia. Ataques da Ucrânia atingem Melitopol. Lá do russo, diz que dois morreram. Mísseis foram lançados no sábado à noite e caíram em igreja que russos transformaram em ponto de encontro. O centro de recriação onde as pessoas jantavam foi destruído pelos bombardeios ucranianos. Espaço. Um voo espacial não tripulado à Lua, denominado Missão Artemis I, terminou no domingo, dia 11. Olha, a nave que foi ao espaço sem tripulação. Beata. Beatificação de Isabel Cristina em Barbacena, Minas Gerais. Beatificação chegando quase à santa, né? No dia 10 de dezembro, às 10 horas, no Parque de Exposições de Barbacena, em Minas Gerais, a jovem Isabel Cristina Mirá de Campos foi elevada à honra dos altares, tornando-se também a quarta Beata Mineira. A celebração solene foi presidida pelo prefeito do Dicastério da Causa dos Santos, cardeal Marcelo Semeraro, segundo o site da Arquidiocese de Juiz de Fora. Então, ela está se aproximando de ser canonizada, né? Ainda faltam alguns procedimentos para a canonização. Por enquanto, ela é beata. Corrupção e imoralidade. Olha, Pedro Castilho, político-esquerdista que assumiu a presidência do Peru em 2021, foi investigado por corrupção e incapacidade moral permanente para governar o país. O presidente do Congresso classificou sua gestão de governo usurpador e teve o mandato cassado em processo de impeachment em dezembro agora de 2022. É um destaque internacional. Já Cristina Kirchner, ex-presidente também de um país importante, outra representante da política esquerdista, foi condenada por corrupção num tribunal da Argentina. Mas pode recorrer a cortes superiores e por enquanto continua exercendo o mandato. É difícil, né? Curiosidades religiosas, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de oito pessoas, incluindo o próprio patriarca, Noé, né? Isso está em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é de 900 a.C. Catequese, vida extraterrestre existe? A igreja não sabe se há vida inteligente em outros planetas. A ciência também não sabe, olha só, é um problema para a astrofísica e a astronomia estudarem. O professor e escritor Felipe Aquino fez o seu doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, durante 3 anos e nunca ouviu falar de informação sobre vida em outro planeta. Pois é, eu não acredito em vida inteligente em outro planeta, não. A vida é só aqui na Terra mesmo. Ah, o pessoal fala, ah, mas existem um número enorme de outros planetas, você não acredita? Não acredito, vida inteligente não. Juízo final, a segunda vinda de Jesus, a parousia consta do credo, o creio da igreja católica, sendo dogma de fé. São Pedro disse que para Deus um dia são como mil anos e mil anos como um dia. Deus pode estar atrasando a volta de Cristo a fim de que muitos se salvem. Será que se ele viesse hoje, todo mundo se salvaria? Lógico que não. Todos os corpos irão ressuscitar dos que estão no céu, purgatório e no inferno, voltando à integridade humana, ou seja, corpo e alma. Cristo, então, separará os bons dos maus e haverá apenas céu e inferno. Não se sabe como vai ser, quando vai ser e onde vai ser, só Deus sabe. Se quiser, Deus reunirá toda a humanidade somente num lugar. o corpo ressuscitado não ocupa mais o espaço nem o tempo como o corpo comum. Jesus ressuscitado entrava e saía do cenáculo sem abertura de portas. Lembram disso? Está na Bíblia. Então, Deus pode tudo, é o Deus onipotente. Linhagem. Maria e José eram da tribo de Davi, de Jessé, da tribo de Judá, portanto, Jesus era da mesma tribo. Ressuscitados. Maria e Jesus estão no céu de corpo e alma. São as únicas pessoas que já ressuscitaram e estão de corpo e alma integralmente no céu. Isso, segundo entende a Igreja Católica Apostólica Romana. Sacrifício de louvor. Tudo que fazemos, seja com palavras ou obras, por amor a Deus, é louvor e glória a Ele. oferecimento. Cristo é oferecido a Deus na missa no momento da doxologia por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. É a doxologia. É a doxologia. Cristo oferecido a Deus. Pai. É o momento principal da Eucaristia. Altar. O altar simboliza Jesus Cristo e ao passar por ele deve-se fazer a venha, a reverência curvando ou inclinando o tronco e abaixando a cabeça. Santos. Os santos estão em comunhão com Deus. é através de Deus que eles recebem nossos pedidos. Ou seja, é pelo poder de Deus que os santos intercedem por nós. Sião. Para os cristãos, hoje, Sião é a igreja. Originalmente, é o nome do monte onde ficava o templo de Jerusalém. Essas explicações são do professor de história da igreja e escritor de mais de cem livros, Felipe Aquino. Em seu programa, pergunte e responderemos. Padre Robson, olha o Padre Robson está de volta, um grande padre, Robson Oliveira. Eu gosto muito dele, das suas pregações. Eu acho que até que foi feita uma armação contra ele, com aqueles embroglios todos. Graças a Deus, ele saiu ileso, em parte, ileso, porque a pessoa sofre muito. Então, nossos sentimentos ao Padre, pelos períodos difíceis que ele passou, e parabéns pela sua volta. O conhecido Padre Robson, do Santuário Divino Pai Eterno, Trindade Goiás, está com um canal no YouTube, Padre Robson Oliveira, Vida Plena, ou arroba Padre Robson Oliveira. Nele, o sacerdote católico faz reflexões de textos bíblicos, orações, reza o texto e envia bênçãos. Que bom, né? Eu vi há poucos dias. Rodovia interditada em Colatina pode ser reaberta nesta semana. Olha aí, que boa notícia. O quilômetro 36 da BR-259 em Baunilha, no município de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, deve ser liberado nesta semana, pois as obras do Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes DENIT começaram no dia 5 de dezembro com previsão de término em sete dias, dependendo das condições climáticas favoráveis. O bloqueio do tráfego foi causado pela erosão que atingiu o trecho após fortes chuvas na manhã de domingo 4 de dezembro de 2022. Olha, eu vou falar aqui algo informal, oficioso e não oficial. Em conversas com pessoas que utilizam a rodovia, eu ouvi deles, dessas pessoas, desses amigos, que a expectativa é de que a BR-259 seja liberada na quarta-feira. Então, vamos aguardar. Vamos ver se na quarta-feira, dia 14 de dezembro, a BR-259 será totalmente liberada. Inclusive, o DENIT havia divulgado uma informação sobre a interdição e está no meu resumo de notícias de 13 de dezembro de 2022 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Vai lá no resumo de notícias, tem um alerta do DENIT mostrando qual itinerário que você deve tomar enquanto a rodovia tem um trecho bloqueado. Tempo de espera na Igreja Católica Olha, o Tempo do Advento é composto por quatro semanas benditas. A cor é roxa da espera, da vigilância. Cristo vem. O Glória não se canta a não ser na missa de padroeiro e de festa. A primeira frase está no Missal A voz, meu Deus, eleva a minha alma. As informações estão num vídeo do saudoso Bispo Dom Henrique Soares. Missa dessa quarta-feira dessa terça, aliás. Paróquia Sagrada do Coração de Jesus. Eu divulgo sempre da Paróquia Sagrada do Coração de Jesus porque é a paróquia central de Colatino. Então, eu vou divulgar as celebrações desta terça e quarta-feira. Nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, às 19h, haverá celebração da palavra na Catedral. Não será a missa, não. Será a celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes. Às 19h. A missa, a celebração eucarística, será às 19h30, com o padre José Valdeci Romão, na festa da Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Dia 14 de dezembro, quarta-feira, às 18h, haverá atendimentos na Secretaria com o padre, o paroco José Valdeci Romão. Às 19h, missa com o padre Paulo na Catedral. Agora temos aqui vagas de emprego, 30 vagas, 30 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região de Colatina, segundo a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE. 30 oportunidades. A divulgação foi feita na segunda-feira, 12 de dezembro. Os interessados podem ligar para o telefone, 0 operadora 27 3721 7102. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro de Colatina. Guarda volume self-service aprovado. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda volume self-service. Ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas e ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado. Pelo menos eu o aprovei e muita gente aprovou. É mais ágil, mais seguro, mais cômodo. Em Colatina há pelo menos três supermercados centrais que adotaram o procedimento. Para pensar, gente, olha, o demônio age em nós pelo pecado. Se a gente vive no pecado, ao invés de estar sujeito à graça de Deus, fica sujeito à desgraça do demônio. Muitos casais jovens hoje, é uma reflexão, uma outra reflexão, muitos casais jovens hoje estão optando por ter um cachorro em vez de ter um filho. meu Deus, que coisa, sinal dos tempos. Aliás, pode ser até dito final dos tempos. Respeito, olha, a única instituição pública na qual eu tenho confiança de verdade são as forças armadas, exército, marinha e aeronáutica. Manchetes do jornal A Tribuna. Eu falo manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo, porque é o único no Estado que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Edição de sábado, dia 10 de dezembro. Vamos lá, o que diz aqui? A derrota na Copa do Mundo parece um pesadelo. Neymar, em sua terceira participação na Copa, chorou com a eliminação da seleção. e não garantiu jogar em 2026 após a derrota nos pênaltis para a Croácia. Papo de família. Pessoas que não aceitam a derrota em competições se desestruturam emocionalmente. Golpe promete reduzir dívida e deixa aposentados e servidores no prejuízo. Criminosos se passam por representantes de financeira e oferecem portabilidade de contrato de consignado com condições mais favoráveis como redução dos juros. No fim, levam todo o dinheiro das vítimas. Tome cuidado, hein? Casais na torcida para ganhar kit de Natal. Escolas vão abrir 5 mil vagas em mais de 40 cursos para ter diploma. Prefeitura da Serra vai deixar funcionários sem abono de fim de ano. Capixabas aprovados em faculdade do Exército. Magenta acordo de 2023. Vamos a outra informação de outro dia, né? O jornal agora de domingo, dia 11. A tribuna saiu com as seguintes manchetes. Não podemos abrir mão dos encontros pessoais. Jovens mantêm tradição da folia de reis. Pais buscam novas tecnologias para monitorar filhos na internet. Aplicativo, funções e programas de controle parental em que é possível até ver a tela do celular da criança são algumas opções encontradas para ter segurança no mundo digital. Eu acho difícil ter segurança no mundo digital com crianças, adolescentes e até mesmo adultos. É difícil. Comerciantes reclamam de prejuízo com o Brasil fora da Copa. É muito material encalhado. Pensou, material que seria vendido ainda se o Brasil fosse hexacampeão? material para as pessoas comemorarem. Empresas vão abrir 3.100 empregos no Estado para distribuir produtos. Passeios para aproveitar férias perto da natureza. Juliano e os filhos curtem a diversão. Renda extra com feirinha em condomínios. Com aval de síndicos, moradores aproveitam dotes culinários para vender produtos nas residências, nos residenciais. A professora Marta faz empanados para vender entre suas clientes. Está uma pessoa que não deu para ver o nome que aprova a iniciativa. Agora o jornal de segunda-feira é o único dia que o jornal tem mais tarde. Eu acho que a gente pode passear as lojas abertas, luzes acesas. É muito bonito. Novo treinador, atenção, novo treinador da seleção brasileira. Tite vai cair fora, não conseguiu dar o título ao Brasil. Abel Ferreira divide com Fernando Diniz a preferência para substituir Tite na seleção. Mais de 40 turistas todo dia denunciam crimes. Orla de Guarapari, um dos locais com mais queixas. Nadador do Estado na seleção paralímpica. Capixaba as eleitas as mais bonitas. Polícia investiga se foi criminoso o incêndio que matou mãe e três filhos. Perícia do corpo de bombeiros vai indicar o que pode ter provocado o fogo que deixou quatro mortos em castelo no Espírito Santo. Entre as vítimas está uma criança de nove anos. O marido da mãe não estava no imóvel e ainda não foi ouvido pela polícia. Aplausos e silêncios na volta do Brasil. É, perdeu não tem mais o que falar, né gente? Não adianta justificativa. O técnico fez más substituições. O time perdeu muitos gols no último jogo. e é isso. Acabou o sonho. Não tem o ex-campeonato. Agora vai ficar para depois. Não tem nada que falar, nem elogiar, nem... Passou, passou. Bola para frente, né? Ação de advogado contra Moraes. Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, foi denunciado por prevaricação e abuso de poder no Superior Tribunal Militar, STM. A ação é do advogado Artur Hermógenes Sampaio Júnior, que denuncia, entre outras coisas, ativismo político na eleição presidencial a favor de Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do canal do YouTube Jovem Pan News. O advogado apresentou argumentos para embasar sua ação, entre eles reportagens jornalísticas e postagens na internet, que segundo seu pensamento mostram o agente público ferindo princípios constitucionais como liberdade de expressão e de opinião. O STM julga militares, mas o crime de pervaricação, segundo a Jovem Pan, está previsto tanto no Código Penal como no Código Penal Militar. Essa reportagem foi exibida em 10 de dezembro. Falar em Tribunal Militar, tem novo presidente no STM. Os ministros do Superior Tribunal Militar STM elegeram o novo presidente da corte, o Tenente Brigadeiro Duar Francisco Joseli Parente Camelo. A votação ocorreu de forma presencial entre os ministros do STM composto por 10 oficiais generais do último posto das Forças Armadas e 5 civis. Então são 5 ministros, 10 oficiais generais do último posto e 5 civis. 15 ministros. Na mesma sessão de votação foi eleito o ministro José Coelho Ferreira vice-presidente. Ambos integrarão a presidência da corte no Bienio 2023-2025. O ministro Joseli tem 69 anos e é natural de Fortaleza e ministro desde maio de 2015. No STM participou de importantes julgamentos da corte, integrou o grupo de trabalho para o desenvolvimento de estudos visando ao aperfeiçoamento da justiça militar nos âmbitos federal e estadual e foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. no Bienio 2020-2021. O ministro Joseli é casado com a senhora Maria Cleonice Soares Camelo com quem teve quatro filhos Alexandra, Caroline, Raquel e Marcelo. Morte durante retirada de bebês. Olha essa notícia, gente. Enfermeira do SAMU 192 Sarita Alves Barbosa de 39 anos morreu após complicações no procedimento médico para retirada de filhos gêmeos que morreram antes na sua barriga. Houve crise convulsiva durante o procedimento, paradas cardíacas e hemorragia abdominal. A profissional era casada, deixando o esposo e a filha de cinco anos. O sepultamento foi no município de Cachoeiro de Itapemirim. O caso se deu no último domingo dia 11. 11. Olha, eu quero falar também sobre a vacinação contra a afitosa. O gado bovino tem que ser vacinado. Ao todo espera-se vacinar cerca de 161 milhões de animais no Brasil. O Ministério da Agricultura prorrogou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre e a afitosa em todas as unidades da federação. O novo prazo será até o dia 17 de dezembro, ou seja, até o sábado, podendo a declaração de vacinação pelo produtor ser realizada até o dia 24 de dezembro. Ao todo, espera-se vacinar cerca de 161 milhões de animais. Então, você que quer ler a notícia toda, está no resumo de notícias do dia 13. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue já sabe que eu só compro produtos para a minha casa após pesquisar em dois ou três estabelecimentos. Quando eu encontro o preço menor, eu compro e depois passo para vocês onde eu comprei. Por exemplo, eu comprei Goiabada Estela Doro 300 gramas, preço menor R$ 2,98 e uva Vitória 500 gramas sem semente R$ 4,98. Foi no supermercado Lavanhole no sábado 10 de dezembro de 2022. Comprei também na segunda-feira dia 12 de dezembro de 2022 no supermercado Oba Refresco Frisco 25 gramas R$ 0,29 o pacotinho. Está perto de vencer, por isso está mais barato. Batata inglesa o quilo R$ 0,99 centavos. Então, se você quer aproveitar, visite esses estabelecimentos. Há mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. você pode ver esses momentos de atualidades, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulorroberto maciel instagram paulorroberto maciel 6 barra a difícil virtude de amar o inimigo vamos a essa reflexão uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo mandamento indicado por Cristo Jesus em Mateus capítulo 5 versículo 44 Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem pois assim agiremos como o pai do céu que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos e olha que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus ou seja era funcionário público cobrador de impostos para os romanos que subjugavam o povo judeu por isso era odiado por conterrâneos mas escolhido e convertido por Jesus em Levítico capítulo 19 versículo 18 Deus proíbe a vingança pessoal e a ira não te vingarás olha o que diz aqui em Levítico não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo o próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue o primo e o conterrâneo nunca seria o samaritano mas alguém muito perto relacionalmente e Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita dois principais representantes religiosos e sim do samaritano pertencente ao povo considerado impuro misturado com pagãos pela lógica após o sacerdote e o levita deveria passar o fariseu mas Jesus coloca o samaritano que cuida do moribundo como pai mesmo não o conhecendo no tempo de Jesus os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo e acrescentavam odiarás o teu inimigo não há na bíblia recomendação para odiar o inimigo o próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho ou seja pode ser o desconhecido da rua ou caído na estrada conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23 versículos do quarto ao quinto onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou o jumento que encontrar extraviados ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos quando Jesus manda amar inimigos não é para executar a ideia de salvação por obras mas para provarmos que de fato somos filhos de Deus ao agirmos como ele Deus manda amar os inimigos pois ele ama e cuida dos inimigos enviando o sol e chuva para bons e maus e o filho imita o pai Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus justos e injustos adoradores e blasfemadores como filhos assim devemos nos comportar o salmo 36 ou 35 na bíblia vulgata versículos 7 e 8 diz que Deus protege os homens e os animais e o salmo 145 ou 144 na vulgata capítulo versículo 9 afirma que o senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras no versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam e tu lhes dá alimento no tempo certo o profeta Jonas resistiu a ordem de Deus para converter os ninivitas e ao fim da história lhe é mostrado que se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas reforçando o ideal do cristão Jesus manda em Lucas capítulo 6 versículo 35 amar o inimigo fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno para testificar a identidade de filho do altíssimo e receber a recompensa do céu isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos tendem em vista que o discípulo imita o mestre amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores pois entre eles que são amigos há amizade e comunhão assim amar os amigos não é nada de extraordinário pois os publicanos se amam os gentios se amam os bandidos entre eles se amam o desafio de cada cristão é portanto amar quem não o ama e o persegue amar quem não o ama e o persegue orar pelo inimigo querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa não devemos amaldiçoá-lo o indivíduo que fala mal de você não devemos amaldiçoá-lo isso é amar o inimigo é agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina o publicano Mateus publicano é o cobrador de impostos então o publicano Mateus ele foi amado por Deus veja bem ele era odiado pelo seu povo mas foi amado por Deus e ele cobrava impostos para o povo dominador sob a força da espada exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário nos tempos de hoje é preciso lembrar que Jesus na cruz levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos e nós devemos fazer o mesmo Jesus nos salvou para sermos diferentes para salgar a terra pois caso contrário não serviremos para nada o sal que não salga deve ser jogado fora devemos buscar a perfeição ser parecidos com Deus ser santos como o Pai é santo nos atos nos pensamentos enfim devemos correr atrás do ideal de Deus o apóstolo São Paulo na carta aos filipenses capítulo 3 versículo 12 diz que não alcançou a perfeição mas se empenha em conquistá-la pois também foi conquistado por Jesus Cristo e segue rumo ao reino celeste em outro texto Romanos 12 versículos do 19 e 21 Paulo recomenda não não vos vingueis uns dos outros se o teu inimigo tem fome dá-lhe de comer se tem sede dá-lhe de beber não te deixes vencer pelo mal mas triunfa do mal com o bem em Atos capítulo 14 versículo 17 o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos olha que bonita né palavra de Paulo opinião comentário olha uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês é difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso entendimento e inteligência em muitos casos são analfabetos funcionais ou seja sabem ler e escrever mas não entendem não tem análise crítica imparcial lúcida não tem raciocínio lógico é um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país são governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da revolução de 1964 é um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos três instâncias com devolução inclusive de muitos recursos da locupletação com tanta aberração verborragia indevida arrogância hipocrisia isso é um assinte para o povo o povo honesto do Brasil eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá Deus seja louvado Senhor Senhor meu Deus perdão se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação inimigos da família inimigos da fé inimigos da liberdade sepulcros caiados hipócritas e desdenhadores perdão Senhor se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos eu no entanto Senhor meu Deus considero isso um alerta e exortação a reconciliação conversão e arrependimento se esse clamor é indevido perdão Senhor Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai significa Deus onipotente Deus todo poderoso ele proverá e Maranatá que significa vinde Senhor Jesus ou Maranata como dizem os evangélicos ou protestantes vem Senhor um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final muitos irão para o céu muitos irão para o inferno Senhor perdão pelos meus pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna convosco Senhor Jesus o céu o céu o céu o céu o céu e o céu que virão